Pai e filho no aquário? O check blue e o green terror Green quem? Green terror, terror verde Ah, e temos o Oscar O Oscar também? E temos o Pegasius Pegasius, não é, o Pangasius Pangasius, deve ser um pangaré, né? Não, cadê o peixe gato? O catfish Esse aqui é o catfish Ah, ele está separado, olha Com certeza Com certeza ele está separado Ah, esse é o catfish Lembram? Aqui temos o peixe gato Com certeza, acerta Aqui é legal, hein? Aqui temos o peixe dore O peixe de palhaço alvino É assim que eu vou chamar ele Palhaço alvino? Esse aqui, olha Eu ouvi falar que esse caramujinho é caro Tem o palhaço preto também Não é não? Não? É verdade, o palhaço preto E temos o fundo, olha O mesmo e o pai dele O mesmo está ali no fundo Esse aqui Eu ouvi falar que esse peixe é caro Parece uma televisão, né? Olha Olhando assim parece uma televisão Muito bacana Amém